Amigos ligados no sexto round está no ar o podcast do sexto round a sua resenha eventual sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas aqui e essa semana vamos falar sobre o peso mosca no Ultimate que está ameaçado seríssimamente ameaçado e para isso temos a tenho ajuda aqui do meu grande amigo Lucas Carrano que foi gestor de evento diretor de marketing do Brave né um dos maiores eventos do mundo jornalista também como vai meu querido fala Renato pessoal do sexto round tudo bem cara feliz contente por estar aqui novamente é uma pena só que as pessoas ainda não possam ouvir essa maravilhosa resenha pré-evento que ouso dizer é quase tão boa se não for melhor do que o programa em si é um dia quem sabe e também temos aqui ele o galã de Niterói o quase papai André Azevedo como vai meu querido maravilha Renatão galera boa de luta Lucas Carrano quase papai não eu já sou papai né meu filho só não saiu ainda da barriga da mãe mas ele está pronto pô tem que defender minha cria nove meses André nove meses nove meses pode ir a doce Paulinha pode parir a qualquer momento eita ferra vamos lá vamos torcer para que não seja durante a gravação do podcast eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira acho que meio por cento da minha mente e hoje eu tô acho que nos dez bom vamos entrar aqui já no assunto Davidson Figueiredo nocauteou brutalmente Joseph Benavides a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês antes da gente entrar no tema do nosso podcast é surpreender o resultado a forma como o Davidson tratou o americano ou vocês estavam esperando que a diferença de força de potência de tamanho do brasileiro fosse fazer essa diferença de um segundo para o outro Carrano depois que passou a pesagem e tal acho que as coisas equilibraram um pouco mais porque de fato o Davidson estava muito grande estava incomparavelmente maior do que o Benavides mas eu não posso dizer que eu não fiquei surpreso acho que achei que a experiência do americano fosse fazer mais diferença a luta estava sim equilibrada ali até o momento do nocaute mas a forma como ele achou bem o momento e realmente acabou com a luta ali no em um segundo né foi algo que foi acho que bastante surpreendente sem sombra de dúvidas aí e acho que a gente chegou até essa conversa né assim para o Davidson especialmente é muito ruim que independentemente dessa ter sido a maior vitória da carreira dele e ter sido talvez o grande feito a carreira dele até o momento vai ficar marcado não pelo que aconteceu lá dentro do queijo mas pelas pelo dia que antecedeu então é não dá para dizer que não fica aquele gosto amargo na boca do brasileiro agridoce né André pois é cara pois é infelizmente não foi do jeito que a gente queria que a gente torcia mas olha foi uma realmente uma performance sensacional o Davidson inclusive quase pegou no armeloca ele no primeiro assalto deu a literalmente deu a cara a tapa e jogou um direto cara que o moleque do Benavides voou na grade né claro que a diferença de tamanho não ter precisado cortar o peso completo fez diferença obviamente mas assim a gente deu para ter uma noção que o Davidson é um peso galo natural era de 1,65 de altura tem frame tem carcaça para jogar né de cima infelizmente o cinturão não veio mas sem dúvida eu fico esse esse sabor agridoce né um gosto de fel na garganta que ele podia ter trago o cinturão para a gente mas do jeito que foi olha realmente tirar para nada o Joseph Benavides que é um monstrinho só perdeu para o Dominique Cruz Dimitrius Johnson é mais uma que ele perdeu ele perdeu para o Davidson agora Sérgio Petsch cara o monstro daqueles o Benavides olha frustrando queda né quadril usada pesada lá para trás deu o show o Davidson Figueiredo pena que teve esse problema da balança Carano você que já esteve aí à frente de um evento como o Brave obviamente você tem categorias mais rentáveis e categorias menos rentáveis quem tá quem precisa fazer a conta da empresa fechar né o retornar o investimento de quem botou grana né dos investidores precisa pensar em maximizar seus lucros e diminuir as perdas né o peso mosca no UFC na verdade ele nunca decolou teve um cara extremamente um gênio do MMA que é o Demetrius Johnson que era fantástico tecnicamente e nocauteava e finalizava nocauteou o Henry Cerrudo nocauteou o próprio Benavides finalizou o Wilson Reis campeão de Jiu Jitsu finalizou o Origushi que depois veio a ser campeão do Rising e do Belator então um cara brilhante tecnicamente mas nunca pegou talvez um homem muito pequeno não tinha muito carisma muita personalidade era um gamer e tal talvez não tinha uma simbiose legal com o meio do MMA acabou sendo trocado pelo Ben Askren que é um cara que já até se aposentou o Henry Cerrudo que é constrangedor para uns mas está sempre ali na boca do povo gerando conteúdo e um atleta também fenomenal trouxe um frescor né tentou manter viva manter vivo o peso mosca mas essa categoria nunca teve aquele retorno financeiro para o UFC o Demetrius Johnson foi um dos piores vendedores de pay per view da história da empresa e o Henry Cerrudo que era ali um sopro de esperança migrou para o peso galo teve a oportunidade de voltar agora né depois da sua lesão no ombro e disse que prefere lutar no peso galo então assim é você acha que nesse momento em que o Benavides que era o americano ali mais famosinho brutalizado sem Demetrius Johnson Henry Cerrudo no peso galo e sem um campeão o Davidson o número um não bateu o peso e o Davidson é um peso galo natural né a gente viu o tamanho dele no último sábado para a empresa que não tem tanto retorno com essa divisão é a hora de pensar não tem demanda é não não vale bater é da murro na ponta de faca vamos fechar essa categoria ou você pensa o seguinte bom a gente tem é rentabilidade em outros lugares é bom ter mais um cinturão para preencher cards e pay per views é bom ter um brasileiro com cinturão ativo um mercado importante até porque o Davidson número um tem o formiga logo atrás tem o contoja logo atrás e também de repente não vamos dar espaço aí para o concorrente o belator talvez criar o peso mosca qual qual lado que você como gestor de evento iria né do vale a pena continuar ou não tem demanda é um abraço para o gaiteiro vou dar a minha opinião a minha opinião muito simples direta e rápida e aí depois eu vou justificar ela com a grande decisão que eu acho que vai ser tomada nos próximos próximos semanas talvez pelo UFC eu particularmente acho pela posição que você ocupa no mercado do MMA e do MMA como esporte a divisão tem que continuar isso é inegável é a minha posição diante dos fatos agora a decisão que vai ser tomada e aí eu acho que vai ser curioso ou interessante para nós que acompanhamos muito também o negócio MMA o esporte como um todo não só talvez a luta em si entender isso é que o UFC vai decidir diante disso vai ditar muito qual que é o rumo que o evento pretende tomar em qualquer lugar eu explico porque desde muito cedo o UFC se posicionou como o esporte MMA certo não é à toa que o UFC chama UFC com três letras e o MMA que o nome até surgiu um pouco depois né é curioso isso também só tem é proposital para poder criar a cabeça das pessoas essa associação direta que o UFC é o esporte do MMA e de fato o UFC tem uma um share né do mercado de MMA que é completamente absurdo não tem como esses dias inclusive é liberaram os números do Bellator e assim cara em 2016 2017 quando o Bellator já tava numa crescente muito boa eu não é papo de 5 por cento cara sabe assim é gritante a diferença então assim entre parênteses até até recentemente o Bellator dava prejuízo né foi só no se eu não me engano a partir de 2018 que eles começaram a virar o jogo exatamente então assim tem isso em 2018 você já tava dando lucro centenas de milhões de dólares né então assim eles são realmente o mercado e eles se colocam dessa forma então vamos exercer esse poder e essa é vai ser isso o UFC quer realmente ser o esporte do MMA se você quer ser o esporte ele tem que ter uma categoria de peso moço porque tem talento você tem talento em outros eventos como a gente pode ver e eu acho que isso é até bom essa lutar é o Brave agora vai fazer um por exemplo né nem puxando sardinha até porque eu não tô lá mais mas assim o Brave vai fazer um torneio agora de peso mosca é inclusive você não tá mais lá inclusive odeia todo mundo que tá lá né principalmente João Vitor que aliás tá no Brasil de férias mas assim vai fazer um torneio sensacional cara com o Zeke Makov com o Jorge Torres com o Matheus Nicolau Marcelo Adu muito cara bom da categoria sabe então assim não é que não há talento e tem o Dimitri Jonsson tá no ano tem o Kyoji Roriguchi você já citou é tem tem talento não é que não existam pessoas suficientes tem muito menos é peso pena feminino por exemplo e olha que eu sou um grande advogado das categorias femininas não quero que isso seja mal interpretado é então tem que ter mas se essa mentalidade só por sabe se for para fazer estritamente no mundo dos negócios não é uma categoria rentável eu acho que isso vai ser muito sabe vai ser decisivo para gente entender o que que é esse UFC pós-UFA acho que é a primeira grande decisão que o UFC vai tomar é por mais que muita gente tenha achado que outras como a voltar com o McGregor fazer fulano disputar cinturão tudo isso já tinha acontecido antes agora nesse momento encerrar uma categoria é algo que o UFC ainda não fez depois que ele se estabeleceu muito interessante esse raciocínio do Carrano né de que um evento que tem aí dizem quase 85 90 por cento de market share não tem as margens pressionadas por rivais dessa forma é pode não precisa cortar tanto na carne né diminuir tanto os seus custos e pode de repente manter uma divisão que de repente aparece aí alguém que que dá acende uma fagulha e curiosamente o UFC confirmou a contratação hoje né a notícia do holandês Marcel que eles contrataram o campeão peso mosca do fight night global evento russo chamado zalgaz zumagulove 13 3 no MMA ou seja não vão contratar campeão peso mosca de outro evento se a intenção é fechar né o engraçado né o Carrano falou desse torneio mosca que vai acontecer no brave um torneio com grandes estrelas você vê todos ex lutadores do UFC tirando o Marcel a dur todos os outros foram atletas do UFC e uma outro dado curioso Renato o Carrano e galera que nos ouve a gente tá falando aqui de uma categoria que surgiu em 2012 começou a ser implodida lá em meados de 2017 quando o Dimitris Johnson então campeão reinando absoluto veio a público falar que o Dana White tinha comentado que queria acabar com a divisão lá e cá de lá pra cá teve toda essa coisa o Serrudo chegou salvou a categoria mandou a galera embora inclusive o Short Torres que o José Short Torres que o Carrano falou tá no brave hoje em dia tinha ainda duas lutas a fazer no UFC chegou com como invicto na organização campeão do Titan foi demitido sem a gente sem saber porque eu me lembro bem dessa situação de lá pra cá vem mandando um monte de gente embora peguei aqui os números tem 17 lutadores no plantel do peso mosca hoje em dia né uma categoria muito enxuta peguei os números do Bloody Elbow agora curiosamente a gente fala mais da divisão peso mosca no momento de crise sem campeão linear nem interino quando um cara que seria o campeão não bateu o peso da divisão um ex-campeão subiu de peso vai lutar no peso galo a gente fala mais do peso mosca na crise do que quando realmente ele tinha um cara dominante que defendeu sei lá 9, 10 vezes o cinturão que era o monstro do Dimitris Johnson né cara então assim eu fico pensando aqui na teoria não só de teoria da conspiração longe de mim pelo contrário mas assim será que essa história de acabar com o peso mosca do Dana White não é pra justamente poder deixar botar os holofotes em cima fazer barulho? porque cara sem esse burburinho realmente a categoria não é tão falada e não por não ter talentos tem grandes talentos né não é estranho não é curioso? é curioso mas a gente tem que pensar também André que quem financia o UFC é o público americano né o grosso da receita deles é o público americano e a gente tá aqui debatendo talvez esse evento porque o Davidson brasileiro nocauteou o Joseph Benavides e a gente tá muito carente né de um campeão a gente não tem campeão masculino que eu digo né a gente não tem desde 2017 e o Davidson se por um quilo seria o campeão mas será que o público americano que é o que sustenta o evento tá nesse mesmo debate que a gente tá tendo aqui ou de repente a gente pode até perder o interesse por exemplo o Davidson foi campeão e o que se falou né pelo menos nos fóruns americanos foi da tradução do Valide né mas André eu quero continuar com você porque essa categoria entre aspas se isso for verdade se não for historinha pra falar sobre o peso mosca ela já foi salva uma vez pelo Henry Cerrudo né quando ele tirou o Demetrio Johnson do cargo de campeão e aí chamou a atenção de novo o estilo dele de fazer aquelas polêmicas meio constrangimento também e aí dizem que o Cerrudo salvou a categoria mas repito Cerrudo teve a chance de voltar pro peso mosca logo depois da luta com Marlon Moraes depois que ele teve a lesão no ombro ele optou por não voltar pro peso mosca então o herói virou vilão né e se a gente tá falando disso talvez porque o Henry Cerrudo não voltou porque a luta poderia ser Cerrudo vs Joseph Benavides e depois Davidson Figueiredo podia ter mais opções mas o Cerrudo ligado também e gosta de chamar uma atenção disse que topa voltar para o peso mosca depois da luta com o José Aldo o empresário dele ali Abdelaziz disse que ele vai voltar pro peso mosca ele vai conseguir bater o peso pra tentar salvar a categoria botar o nome da categoria em voga nesse momento aí de indecisão do Dana White e o Valides Maíl o empresário do Davidson disse ao MMA Fighting que também topa fazer a revanche imediata com o Joseph Benavides no UFC 252 se a empresa quiser ou seja tá todo mundo tentando de alguma forma não acaba com a divisão não a gente dá um jeito aqui outro jeito assado você acha que o Henry Cerrudo pode salvar essa categoria e o resultado da luta com o José Aldo no UFC 250 pode influir muito nessa decisão e talvez essa decisão só vai ser tomada depois do UFC São Paulo? eu acho sim que o resultado de Cerrudo versus Aldo vai ser determinante pra essa descida ou não do americano acho que até lá o Dana White não vai não vai meter os pés pelas mãos não vai dar declaração de encerramento de categoria nem nada vai ficar quietinho vai promover os outros cinturões outros eventos que vêm por aí até porque daqui a pouquinho esse assunto vai ser abafado com essas outras próximas notícias próximos eventos então eu acho que se o Cerrudo perder ele tem chance de descer pro peso mosca sim se vencer o Aldo mantiver o cinturão o peso galo eu acho difícil ele descer de repente isso seja interessante até pra categoria peso mosca deixar a categoria fluir vejo com bons olhos uma revanche do Davidson contra o Benavides mas eu acho que o Davidson poderia ter dado essa revanche ainda em cima do octógono perder a oportunidade pedir desculpas ao Benavides e dar a revanche imediata na hora mas se o empresário dele depois voltou atrás e falou isso em público eu acho bacana acho uma boa se não rolar essa revanche imediata tem alguns confrontos que a gente que a gente pode casar pro brasileiro e pro top da divisão ali é o Davidson perdeu uma grande chance ali de dar continuidade à narrativa né de aproveitar ali o octógono o microfone ao invés de pedir desculpa e tal passou né falou ó foi mal pelo peso mas Henry Cerrudo te aguardo aqui né alguma coisa assim pra criar já um factóide pra tentar tirar um pouco o lance do assunto de se ele não ter batido o peso até não bateu por muito né mas eu concordo 100% com o que você falou André eu acho que vai depender do resultado de Henry Cerrudo versus José Aldo porque se o Cerrudo vence o José Aldo ele vai pro Volkanovski ele vai né aí ele vai pintar e bordar né o cara vai tá com a faca e o queijo na mão ele não vai voltar pra bater 57 quilos pra pegar o Davidson né aí ele vai ele vai querer ser o primeiro cara ter três cinturões ou qualquer coisa do tipo pegar o Dominicruz uma coisa né mais chamativa pra ganhar mais dinheiro né agora se ele toma um pau do Aldo se ele apanha legal do Aldo ele quer um peso galo pequeno aí talvez tamanho médio aí faz sentido dele voltar a tentar ter um cinturão recobrar fazer a luta com o Davidson claro isso né ele só continua campeão da categoria porque o Davidson não bateu o peso e venceu a luta senão ele não era né o cinturão tá ali vago mas o UFC meio que rejeita falar que tava até antes da luta eles estavam dizendo né não porque o Serrudo ainda é campeão ele só vai deixar de ser campeão na hora que o cinturão foi entregue rolou uma conversa meio assim durante a Fight Week então acho que tá uma situação meio nebulosa nesse ponto e aí vai influenciar o caminho mas a decisão em si eu não acho que o Henry Serrudo vai ter esse poder todo de falar assim olha a decisão tá nas minhas mãos se eu ganhar essa luta e não voltar essa decisão não existe sem mim eu não acho que eles enxergam dessa forma até porque o papo todo de acabar com a divisão e tal rolou mesmo com o título dele com essa mudança de comportamento abrupta dele pra essa persona um pouco mais falastrona etc e tal então eu não acho que vai ser o poder todo mas obviamente né dependendo da luta dele com o Aldo aí sim vai ter ele no futuro da divisão que eu acho que caso ele perder acho que faz agora se ganhar 0% de chance não vejo a menor sabe assim ele não tem o menor interesse porque não tem nada a ganhar não faz sentido e sendo empresariado pelo Alain Delaziz aí sim que ele não vai dar passo em falso pra poder colocar em risco aquilo que já conquistou imaginando que o UFC resolva dissolver o peso mosca provavelmente o pessoal ali de destaque top 5 talvez top 10 até porque não tem muita gente nessa categoria vai subir pro peso galo o peso galo vai ficar ainda mais turbinado e aí assim o que você acha dessa rapaziada você acha que eles conseguem se virar na categoria de cima o Joseph Benavides que já não é grande pro peso mosca imagina pro peso galo o Davidson já é um cara do porte da galera de cima você acha que eles iriam bem e você botaria o Davidson já num Tyro Eliminator de repente com Peter Ian alguma coisa assim o Tyro Shot direto o que você faria? ó eu acho que o ponto de corte dessa categoria é justamente o Davidson pelo tamanho 1,65 pra galera ter uma ideia o Aldo tem 1,68 o Marlon Moraes tem 1,67 e o Davidson tem 1,65 eu acho que Formiga o Moreno essa galera ali do top o Benavides não se fala eles não tem frame pra peso galo não eu acho então que poucos serão aproveitados na divisão de cima primeiro eu acho que não vai acabar a categoria peso mosca eu acho que não vai mas se acabar eu acho que poucos serão aproveitados na de cima e acho que o UFC não vai dar essa moral pro Davidson colocá-lo já com um topzeiro assim da categoria title eliminator não vai porque assim tem muita gente ali na de cima tá muito engarrafado tem muita gente boa que tá esperando oportunidade tem o Sterling tem o Petrian tem o Marlon que tá na de fora tem toda a confusão dele com o Aldo histórico uma narrativa bacana tem o Aldo com o Cerrudo pelo cinturão então eu acho que o próximo passo do Davidson Renato não vai ser na divisão de cima eu acho que eles devem dar aí o vencedor do Formiga contra o Moreno que vão se enfrentar dia 14 de março devem dar mais uma luta pra ele pra ele provar que consegue bater o peso da categoria até 57 quilos ou pode pintar de repente um sétimo do ranking que é o Kaikara France no UFC lá em Perth na Austrália dia 6 de junho que vai ter é o Volcanovs contra o Holloway na luta principal então pode ser uma luta aí pro Davidson mas eu acho que o UFC não vai dar moral pra ele não principalmente pelo que aconteceu pelo menos nesse primeiro momento eu acho muito difícil é Dana White é vingativo com quem não bate o peso a gente lembra disso que sina também já estão chamando o cara de Joseph Benavice Carrano o cara quatro disputas de cinturão entre WSC e UFC quatro derrotas agora você imagina o seguinte o UFC dissolve o peso mosca ele decide você quer ir pro peso galo ou quer rescindir o contrato ele fala porra eu tenho 1m60 não dá pro peso galo eu vou rescindir o contrato aí o evento que tem uma categoria mosca mais pujante é o One FC ele volta a encontrar o Demetrio Johnson que vida hein Carrano assim cara é aquele negócio o cara também não dá pra ter tudo o maluco já já tá ali já tá bem de vida casou com a Meganolib sabe também não dá fica muito ali zerar a vida desse jeito zerar a vida desse jeito é complicado é complicado a vida do Benavides é difícil mas é aquela coisa é difícil você medir porque é muito pouca gente que vai acabar sendo campeão um cara que ele se provou um cara de elite ele é realmente um dos principais nomes ele tá ali entre os grandes nomes do peso mosca na história dessa divisão que é um pouco mais jovem do que as demais o azar dele é porque chega no título realmente o que faz diferença é aquele último é um detalhe ali ainda mais quando é uma luta às vezes você tem adversários tão distintos você tem caras com características tão diferentes e tal eu acho que fica ali falando quatro lutas então ele vira aí pro pessoal que gosta de futebol americano é o Buffalo Bills do MMA chegou quatro vezes o Superboy perdeu as quatro é um recorde que ninguém gostaria de ter mas não deixa de ser um recorde é complicado eu imagino que isso vá acumulando se ele vier disputar mais uma a pressão fica um pouco maior isso acumula fica um pouco mais difícil mas ao mesmo tempo dá pra ver o copo meio cheio também o cara é realmente um dos grandes nomes ali só falhou realmente só não foi bem sucedido naquele último passo realmente naquele último ajuste ali que é a disputa de cinturão a luta mais importante onde você vai concretizar essa caminhada toda André pinga fogo pra terminar se tivermos Davidson Figueiredo contra Triplo C em quem estaria seu dinheiro no Peso Mosca isso no Triplo C Davison é muito bom lutador mas o Serrudo é o Serrudo tá ali um tá um patamar acima o Henry Serrudo pra mim hoje outro outro patamar seria uma grande luta pra valendo o cinturão de fato do Peso Mosca Henry Serrudo versus Davidson Figueiredo talvez se o José Aldo vencer a gente pode e o Dana White estiver de bom humor a gente pode acabar tendo isso sobre o Serrudo que vocês iam dizendo é que teve aquela derrota de sessão dividida pro Benavides também mas até o momento que ele tava em Vigo chegou a situação cinturão a derrota que ele sofreu foi por nocaute então assim embora ele seja um cara bom com as mãos também tudo ali isso eu acho que talvez o estilo do Davidson possa eu também pelo amor de Deus não tô aqui falando que eu ia pegar os 20 reais que tem na manchete Lucas Carano afirma Davidson vai flambar o Triplo C minha manchete é se o Davidson não nocautear se o Davidson não nocautear vendo minha casa e dou o dinheiro pra não lógico que não mas eu acho que pelo amor de Deus Lucas Carano nessa luta imagina se os dois não batem o peso é uma possibilidade aí ia ser o cinturão é o que? que você ia ter que fazer um cinturão um pouco mais pesado ia ter que inventar alguma coisa ali do cinturão entre o peso mosgalo enfim o galo come mosca alguma coisa vai ter que pensar em alguma estratégia bem bolada bem bolada só de cabeça o Henry Serrudo tem o que? 30 pounds 40 pounds só de coco a cabeça do Serrudo era pra estar no corpo do Wolverine a cabeça do Wolverine era pra estar no corpo do Serrudo concorda? trocaram é verdade eu acho que essa luta do Serrudo com o Davidson pode acontecer sim mas eu acho que não é a próxima luta do Davidson porque o timing apesar de todo o problema do peso e tudo que o Davidson teve o timing tá a favor dele porque ele lutou agora março eu acho que ele vai fazer mais uma luta pra confirmar se ele bate o peso do Mosca que seja contra o Formiga ou o Moreno quem vencesse que seja contra o cara o que cara France lá em junho o Serrudo vai lutar em maio então possivelmente vai lutar só a fim do ano depois se o Davidson faz mais uma luta bate o peso legal chama bem no microfone vence aí a gente tem uma luta a fazer é claro se o Serrudo perder pro Aldo em maio a gente tem uma luta bacana pra fazer pelo cinturão até 57 quilos é uma narrativa legal e falar bem no microfone é fundamental aprende uma frase só nem que sejam Henry Serrudo I will fuck you pô beleza que seja fuck Chuck ele tava muito emocionado ali cara ele tava realmente ali emocionado com a situação ali acabou falando coisa que nem devia falar da cabeçada ali né ficou um troço meio esquisito André aliás diz pra gente lá o lance da cabeçada da luta marajoara que você entendeu um pouco diferente da gente é assim não é que eu entendi um pouco diferente né o da luta marajoara esse termo cabeçada eles usam pra definir entrada de queda ali no double leg né depois da entrevista né fora do octógono o Davidson e a equipe dele falaram que o termo que ele usou da cabeçada ali foi nesse sentido tá alguns entenderam que isso foi uma forma de dar uma desculpa quando ele falou cabeçada pô deu a cabeçada nele passou no telão um choque de cabeça acidental então a coisa ficou meio no ar eu não posso cravar que foi uma coisa nem outra mas fato é que realmente cabeçada é um termo que a galera da luta marajoara usa pra pra entrada de queda não só cabeçada né cabeçada lambuzada tem uns termos meio curiosos né lambuzada complicado meio Beto Barbosa essa expressão beleza pessoal vamos embalar aqui o podcast dessa semana meu querido Lucas Carrano um grande abraço pra você temos também aquele abraço da cobrinha ó Renato tem que ter né essa semana apesar da vitória tem que deixar abraço da cobrinha pro Davidson que pô lutou muito bem mas aí fez problema né fez ali coisa errada quando não devia que é na pesagem é às vezes uma atuação ruim dentro do octógono acaba não falando tão alto quanto falhar em bater o peso geralmente a gente sabe dentro da organização é com o pessoal também que acompanha é um negócio que pega muito mal e aí assim né pô fez tudo bonitinho lá na hora da luta na verdade como eu disse até me surpreendeu pela qualidade da atuação e pelo tamanho da vitória conseguiu mas na hora eu não posso a gente pode nem falar que fez cagado se tivesse cagado talvez tivesse batido o peso tivesse perdido aqueles últimos então assim foi realmente uma situação bem complicada que vai tentar vai ter que limpar e depois a barra vai dar um trabalho vou deixar um mini abraço da cobrinha aqui para a tradução do Valides Maio também que brincadeira né irmão falou tudo menos o que o cara disse sacanagem eu entendo que o cara quer dar um valorizado brincadeira falou várias coisas menos o que o Davidson tinha falado de verdade e aí no mais é isso a gente volta aí em breve inclusive acho que na próxima edição o André já vai ser pai de verdade no sentido lúdico vai estar com a criança já nos braços aí vai gravar o podcast ao choro do seu rebento então uns parabéns aí adiantados para o nosso colega aqui sim maravilha André um grande abraço também e está chegando a hora hein felicidade pura valeu meus amigos obrigado aí pelo afago de vocês daqui a pouquinho filhão está na área e é sempre um prazer bater esse papo e que não demore muito né vamos ver se a gente grava um pós Adesânia versus Romero aí no meio de fraldas de cocô choradeiras e mamadas vamos juntos por mim está marcado fralda de cocô do Joel Romero pô agora ele ativou o modo o modo humor valeu pessoal é sinal que está na hora de encerrar é sinal que está na hora de encerrar um grande abraço a todos e até a próxima edição do podcast tchau tchau it's all over a próxima edição a próxima edição Tchau.